Beleza, beleza! Aqui é o Kalistufu e mais uma vez com o Pokémon Master EX! EX! Estamos falando aqui e finalmente chegou os top famosos. Especialmente, cara, se você viu o top 3 na época da Segna Suite May, só tirei o Leon e botei a Hilda. Porque, realmente, em comparação ali e por ser uma unidade nova, a Hilda se sai melhor entre os Strikers. Entendeu? Entre a Segna Suite Hilda, Leon e a Segna Suite Red, a Hilda ainda se sai melhor, ela tem mais equipamentos, vamos dizer assim, para sair melhor do que eles. Porém, não vejo muita diferença entre eles, não vejo diferença absurda. A Hilda é fora de série em comparação aos outros dois que eu citei, o Leon e a Segna Suite Red, que são os mais famosos e que eu considero mais fortes. Não vejo muita diferença. Vou comentar também essa diferença na parte de dano. Porém, isso coloca ela em questão, tipo assim, será que ela é o melhor tipo fogo que você possa ter? Então, se você quer saber, já peço seu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal, gente. Se inscreve. É sempre fazendo esse pedido, esse ingelo pedido, porque tem que pedir, senão vocês se esquecem. Tem um canal que tem um conteúdo praticamente diário para ajudar vocês, de alguma forma, trazendo informação, ajuda e diversão, entretenimento, gameplay, todas essas coisas que se traz com isso. Então, resolvi fazer. Realmente, os dois unidades aqui são tech. Se no Suite May é tech, endo de aniversário é tech, ela é a única striker. Então, já vamos comparar logo os status dessa galera. Vamos ser objetivos, então, aqui. E tem muito aqui, né? Você pode ver que, tipo, em comparação a essas duas unidades, até as unidades strikers citadas, que não estão aqui em imagem, mas vão ser citadas, que são o Leon e o Signo Suite Red. Dá para ver que, em questão de defesas, o Victine é muito frágil. É muito frágil, tá? Então, no Leon e o Red tem mais defesas e mais HP do que o Victine, entendeu? Em contrapartida, também, as unidades tech aqui, por terem um status mais equilibrado, tem mais resistência que o Victine. Mas o que ele compensa? Ele compensa, obviamente, nos seus status ofensivos, que são, dá para ver, deveras altos. Você vê aí, ó, sem Mega Evolução o Victine, tem ataque de 542, com Mega Evolução, com Mega Blaziken, a May chega ao 556. A diferença, cara, a diferença de menos de 20 pontos, nesses status assim, não é grande coisa. Então, quando você vê a Victine com 542, e o Blaziken com 552, com Mega Evolução, você dá para ver, nitidamente, que ela é bastante ofensiva, bastante rápida também. 400 HP, 400 de velocidade para cima, é muita velocidade no jogo. Aí, tipo, o que ela compensa em fragilidade, ela compensa em velocidade. Ou seja, é batalha rápida, é batalha rápida, entendeu? Que você deve contar com isso aí, né? Fraquezas aqui, né, são bem comuns, né? Quando eu não me engano, o Leão tem fraqueza, é elétrico, e o Charizard do... É, sendo o Charizard, é elétrico, né? Aí vai para o tipo voador. E o do Red, que é pedra, que vai para os dois tipos, né? Fogo e voador. Aqui você vê a Blaziken com fraqueza de um lutador, o Rashidank com fraqueza de um dragão, de Vikitine, com a fraqueza de um Pokémon psíquico. Então é bem, 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 tipo assim, bem diferente. Essas fraquezas, vale salientar isso, vale tocar nesse assunto, na minha opinião. Então você pode ver que, assim, em questão de status, a Hilda tem suas vantagens, tem seus prós, tem seus contras. Entendeu? Em comparação também, as duas unidades sub-citadas, né, vamos dizer assim, elas não estão aqui, não vão estar na imagem, mas vão ser citadas de alguma forma, que é o Leão e o Red, ela está ali, está no páreo. Eu vou fazer isso, pelo menos, para poder compensar, porque eu acho, o ideal seria comparar ela, eu vou explicar porquê, as strikers, porque ela, você vai ver, ela não chega aos pés, os sete requisitos, perdão, às unidades técnicas, né? É uma comparação meio injusta, mas eu acho que tem mais o páreo dela para mostrar porquê ela está aqui. Entendeu? Então, chegou o momento, chegou a hora da comparação de dano. Eu vou comparar primeiro o que está na tela, depois eu vou falar em comparação às outras duas unidades aqui. Vai ser um top 3, tipo top 5. Top 3, top 5. Vamos dizer assim, porque o tipo fogo tem bastante unidade boa, eu vou ser sincero aqui, tipo assim, tem que fazer valer. A unidade que você escolher tem que fazer valer, tá? Eu lembro que, tipo assim, eu não fui na MEI, mas eu estava satisfeito, estou satisfeito com as unidades que eu tenho, do tipo fogo, porque o tipo fogo é muito fácil você criar multiplicadores para ele ficar mais forte. Entendeu? Mas a MEI, eu não descartei que a MEI era uma ótima unidade, se você estava muito afim, se você gosta do Blazer Ken, gosta da personagem, valeria muito a pena. E, mesmo com o conhecimento da Hilda, vocês podem ver aqui, que Blazer Ken continua no trono, continua sendo uma das primeiras unidades a princípio. Mas isso eu não falei, eu vou falar agora, no vídeo, quando lançou a MEI. Leon não está muito atrás, tá? Leon tem condições especiais que fortalecem ainda mais, ele se aplica super efetivo. Então, isso deixa ele mais forte ainda, ele é um Master Fade, então ele tem forma de ficar mais forte ainda no dano e superar em DPS todas as três unidades aqui. Em DPS. mas o Psycho Move, você pode ver aí, que a Hilda tem um bom Psycho Move para um Striker. Outra partida, a gente segue atrás do Leon e do Red, que estão ali com 2 milhões pontos. Red 2 milhões e meio, Leon 2 milhões, tem umas condições especiais que deixam ele um pouquinho melhor, que chega próximo da Hilda ali. em condições máximas, né? E o Red atrás. Mas ela não tem condição de superar o Wayne da vida. O Wayne é bem mais forte, bem mais forte em condições máximas. Ele vai de 3 para 5 milhões de pontos, contra 8, chega até quase 10 milhões de pontos a MEI. A Hilda nunca chegaria aos pés de Psycho Move do Stack. Mas ela é a melhor Psycho Move dos Strikers e tem ali um dano que para dali. O Red está ali muito atrás também, tá? No dano single, né? Ele perde para a Hilda, mas ele ganha do... mas ele consegue ganhar do dano em área, né? O Rest in Unbate em área, então é interessante, entendeu? Dá para a gente mais no mesmo nível. Poucos pontos, para poder dizer que a Hilda é melhor do que o Wayne, tá? Poucos pontos mesmo. 100k não é nada. Aqui, se eu fosse mais de 200, mais de 300k, vale a diferença. E o Blazer King aqui, você pode ver que é o Blazer Kick, né? Ele só fica forte também a partir da redução de defesa, entendeu? Quando mais você diminui a defesa do adversário, mais o dano fica forte. Então, por isso que ele se compara praticamente ao nível do poder. Então, cara, ela é uma boa unidade, sim. Se você conseguir, se tiver sorte de conseguir poucos moods, ou se você está com muita gema e acha que vale a pena, se você quer acrescentar uma unidade boa, talvez por um bom tempo, do tipo fogo, Vick Team, tá aí. Mas se você já tem a May, se você já tem o N, eu não recomendo. Se você até já tem o Leon e o Cine Switch Head maximizados, não recomendo a Hilda, porque ela não é unidade, assim, fora de série. Não é unidade que vai se destacar dessas outras que eu estou citando aqui. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, podendo avaliar isso aqui, eu dei mole, entendeu? Para você ver, não abri as páginas, costumo abrir, já volto. Voltando, vamos falar logo direto das passivas da Hilda, né? Ela já tem esse Face Ant Six, que é apelativo demais, porque ela já entra com o ataque no máximo, tá? Isso é apelação demais, então, tipo assim, ela já tem a forma de se bufar ofensivamente. Aí vem, né? Muda o usuário, né? Esse Red Chai de Strike 9. Ativemativo assim, ela ganha Move Gake, né? Em 1, quando ele acerta um ataque. Se o ataque for Multi, ganha cada Hit. Então, tipo assim, ela recarrega, o Up dela sempre recarrega, tipo assim, isso ajuda ainda mais na velocidade dos movimentos dentro da partida. E ela tem um Downside Get Up, que é do meu passivo apelona, que os estados dela não são abaixados. Qualquer estado, qualquer intenção da adversária de abaixar o estado dela, ela sobe o estado. Então, tipo assim, ela se bufa naturalmente, mas não dá para confiar nisso aí, né? Não dá para confiar que a unidade vai sempre te debuffar. Você tem que agilizar também isso aí. Mas, não fique preocupado. Ela já entra com o 6 de ataque, ela já entra com o ataque no máximo e pode ficar preocupada porque o ataque dando não vai ser baixado por causa dessa passiva. Essa é a recomendação que fica ela com a unidade. Então, tipo assim, ela tem passivas boas e torna ela um ótimo Poké Feio. Não dá para negar. Mas é isso aí. N é Master Feio, então ele tem uma passiva, o Frag Bear. que é porta-bandeira de um nova, um de 100% livre, que aumenta os poderes de cada unidade de um nova que tiver no time. Então, se tiver com 3 unidades, ele mais 3, principalmente a Hilda conta com isso. O poder de ataque aumenta para 30 e a redução de dano aumenta para 26%. Além dos status que podem ser alterados, ele ainda tem essa situação. então é bastante forte. É uma passiva bastante forte. Ao invés de você montar um time full ou nova com ele, já é bastante válido para você. Ele tem Extent Range, que é o golpe, qualquer golpe que ele dá, que é Single Charge, que é o único alvo, vira em área. Tem o Pacing Blound, que ignora passivas, qualquer redução de dano, Endurance, qualquer coisa que impeça de diminuir dano, essas coisas assim, essas passivas, ele ignora. É ótima passiva para Arena Lendária e Manopla Lendária, por exemplo, Legendary Arena, Legendary Gatling, ótima passiva para isso. E ele tem um Mid Game 9, ou seja, cada movimento que ele bate, ele abaixa o especial de defesa do adversário. Então, deixando isso mais forte ainda. Ele só fica forte. Então, para tu ver, ele é mais defeito, entendeu? mais que você ver o status dele em comparação com outras duas, não é de que sejam consideramente baixos, eu acho que se não fosse baixo assim, apesar que é injusto hoje em dia, mas se não fosse baixo assim, seria deveras quebrado. Quebrado demais, então. Sem falar que tem um bom grid, que funciona ótimo, 3 barra 5, Hilda também, 3 barra 5 para ela é suficiente, para ela ser bastante ofensiva, mesmo ela tendo grid de 5 barra 5. aquele upgrade de 5 barra 5 de Faye, Faye exclusivo, que está sendo dito, Faye exclusivo de festival. Ela não precisa de 5 barra 5, isso é bom, é um ponto positivo para ela. Mas, tipo assim, isso mostra que ela talvez não vai ter oportunidade de upgrade futuro, ao contrário, dos outros Poké Fe, talvez, Master Fe, não acredito, talvez os Master Fe, eu acredito que o Master Fe talvez entre nessa situação, eu quero que não, gostaria que não, mas não descarta essa possibilidade, sou bem pessimista. Então, tipo assim, ela já está, não tem upgrade previsto para ela nem tão cedo. Já para mim, por exemplo, talvez tenha, porque eu vejo que ela é normal, e é hora de falar sobre ela, que ela é normal, ela pode ter upgrade no grid, pode ser importantíssimo para ela no futuro. Ela tem passivas antes da Mega e depois da Mega. complicado isso aqui, mas ela começa já reduzindo com o Head Start 2, ela começa reduzindo o contador de status em 2, assim que ela entra a primeira vez na batalha, porém, porém, ela acrescenta o montante de Movegate Scott do Pokémon em 1. Ou seja, se o golpe dela, que é o Blaze Kick, é 4 Movegate, não é que a evolução não vai para 3 de Movegate, é por isso que ela é bastante poderosa. Você vê o golpe dela, o Blaze Kick sendo forte, é 4 disso, por causa da Mega evolução, dessa redução de Movegate. O Team Deboot das 2, aumenta a velocidade de todos os aliados em 2 status quando ela entra em combate, e quando a Mega evolui, ela tem 20% de chance de reduzir o Psycho Move com o 2 Psycho Move, com o Propulsion 1. Então, tipo assim, é tudo para acelerar o processo, ela faz tudo para acelerar o processo. E ela tem, isso que é muito apelão, é isso que eu falei, o Move dela tem questão de baixar a defesa por causa dessa passiva. Antes da Mega, ela tem o Defense Crush 9, que tem 100% de chance de reduzir a defesa em um estágio, e vira o Defense Destroy 9, que tem a chance de baixar a defesa do adversário em dois estágios. É absurdo, é absurdo demais. Então, vou ser sincero, se eu pudesse, se eu soubesse, lá no passado, lá que eu mostrumei, que existiria uma Hilda no futuro, eu diria, vai na Hilda que vai ter uma Hilda no futuro, você não vai precisar dela. Não vai querer ela. Agora, foi o que eu falei, se você não tem uma Hilda, se você, não, desculpe, se você não tem uma Hilda, se você não tem um N, se você não tem um Leon, se você não tem uma Switch Red maximizado, né, o Leon e Red maximizado já, que é o meu caso, o Red já é 3 barra 5 e X, o meu Leon e X, mas é 1 barra 5, eu tenho um N, 3 barra 5 e X, eu não preciso de uma Hilda. Mas se você não tem essas coisas como eu e não tem uma MEI, você, a Hilda vai te ajudar, a Hilda vai ser um diferencial fora de série. É isso que eu tenho para falar dessas unidades, tentei ser breve, talvez eu, estou fazendo uma experiência, não sei se vocês vão perceber, se vocês perceberam, vocês me falam no comentário se vocês perceberam. Porém, é isso que eu vou fazer para vocês, espero que vocês tenham gostado, né, isso vai ajudar demais, demais, demais. E nos vemos no próximo vídeo, né. Eu ainda estou pensando o que eu vou fazer com o Sigma Suite Hilbert, Sigma Suite N, né, tem uma enquete aí para o Sigma Suite N, o Hilbert já tem uma ideia, mas não sei como eu vou fazer em relação aos outros, mas acho que vou fazer algo bem mais prático. Mas, conto o conteúdo de vocês, sempre aí, comente o que vocês acham, sugestões, estou sempre aberto para ouvir vocês de alguma forma, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! 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 Fui!